Olá amigos, há 9 anos a Gillette era patrocinadora da seleção brasileira e propôs algo que resolveria o problema de carisma que tanto falta a seleção nos dias de hoje. Claro que é polêmico, mas falou-se sobre uma votação popular para que os consumidores da Gillette, os torcedores da seleção, escolhessem os jogadores. E esse time montado pela vontade popular faria um amistoso. Na época, o Andrés Sanches era diretor da CBF e gostou da ideia. Não foi pra frente. Mas o que você pensa sobre essa possibilidade inusitada de torcedores escolhendo a seleção? Nessa época de falta de craques, acho que não adiantaria muito. Deixe seu comentário. Até mais.